Se você quer aprender a receita de um suco emagrecedor, capaz de ajudar muito a emagrecer e ainda fazer uma limpeza no seu intestino, assista este vídeo até o final, você irá amar este suco. Olá minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Se você já acompanha o nosso trabalho, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes. E se esta é sua primeira vez por aqui, eu te peço que aceite o meu convite de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Já aproveite e compartilhe este vídeo naqueles grupos da família do whatsapp e com seus amigos do facebook. E que tal contar para mim de qual cidade ou país você me assiste agora? Eu vou amar saber! Receita de suco laxante para emagrecer e limpar o estômago. Aqui está uma receita com um gosto agradável para emagrecer, as medidas da barriga e cintura em poucos dias. Se você tomar bastante, pode dar um efeito no emagrecimento mais rápido do que o normal. A ameixa vale ouro para quem está no peso ideal. Ela é uma fruta muito recomendada por nutricionistas e profissionais da saúde, para corrigir principalmente problemas relacionados ao funcionamento correto do intestino. Estudos recentes apontaram que esta fruta está sendo cada vez mais associada a dietas e programas de perda de peso, sendo uma incrível e valiosa aliada para quem quer seguir uma dieta focada em perder peso, reduzir medidas da barriga e cintura. Além de emagrecer, a ameixa possui propriedades antioxidantes, que ajudam a combater o envelhecimento precoce, reforçando o sistema imunológico do corpo. A ameixa é preciosa para quem precisa diminuir a taxa de colesterol no sangue, ajudando também a diminuir câncer e problemas relacionados ao cólon e o risco de osteoporose. Se você sofre deprisão de ventre, constipação e demora muito para ir ao banheiro, saiba que a ameixa é um diamante natural que age direto no intestino, pois possui um efeito laxativo natural contra esses problemas intestinais. Aprenda agora essa receita laxante com ameixa que tem um alto valor na perda de peso e diminuição rápida da barriga, uma vez que ajuda a controlar o excesso de fome e possui um forte efeito laxativo. E por ela ser tão eficiente para baixar a barriga, vá com calma e não consuma demais. Se prepare para anotar os ingredientes emagrecedores. Ingredientes 4 ameixas secas 200 ml de leite gelado 1 limão inteiro com casquetudo 1 colher de sopa de sementes de linhaça Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem, não precisa coar. Prepare essa receita, preferencialmente à noite, e tome tudo de uma vez, de preferência gelada, 30 minutos depois da sua janta. Tome por pelo menos 3 noites seguidas. Os resultados serão impressionantes para o emagrecimento da barriga, das medidas da cintura e até mesmo dos culotes, reduzindo todas as medidas. Lembrando que essa é uma receita que seca muito porque também limpa o estômago com seu efeito laxante. Então, de preferência, não tome se você não puder ir ao banheiro rapidamente, se caso acontecer uma necessidade. Agora, você pode me contar quantos quilos está pretendendo perder nesse ano de 2021. Já aproveite e me conte de qual lugar você está me assistindo neste momento. Volte sempre, pois sempre estamos postando receitas e dicas de alto valor. Um grande abraço para você e sua cidade e até o próximo vídeo.